Meu nome que sempre sonha com o voo Onde você está com o voo Só vou olhar que está calma Se você está mal, você come Se você está dormindo, você dorme A amiga sabe, vive sem bo Acorda no meio de noite Para abraçar, para fazer o carinho Para aflar o que as coisas sabe Minha corpo é muito triviceiro Lambuchado no companheiro A amiga sabe, vive sem bo Porque mulher de minha vida Vencer dona de minha destino Foi minha prazer preferida Vencer minha esposa e mãe de meus filhos Minha medo de perdeu É tudo o dia Minca por esqueceu É minha alegria Min gosta, ajuda ou faz E trabalho, casa Tem fé na levou altar Pô, aliança e casa É sobo, panha, bassoura Pãs dentro e cama Criola, boquinta, doura Boquinta, ama Porque mulher de minha vida Porque mulher de minha vida Vencer dona de minha destino Foi minha prazer preferida Vencer minha esposa e mãe de minhas filhos Música Minta cuireteu, panca magual Ibu sabe, mantamão Está escrevido na minha soja Apesar de minhas defeito Puta mora na minha peito Amiga sabe, vive sem bo As vez não tá brigar E não tá ficando sofrido Não tá pensando, alarga tudo Mas se me encanta conseguir Tanto amor que te persigui Amiga sabe, vive sem bo Não, 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 não Sempre que busca longe Sol e doendo Uma hora que busca perto A me feliz Vou emudir que tudo Dorme e deseja Deixam cuidar de boca e te aporta no beija Nosso primeiro beso baixo Luz de vela É mais bonito que tudo É mais bonito que tudo Amor de novela Música 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 Música